Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é a professora Karine. A nossa aula de hoje tem o tema Sistema Reprodutor Humano. Vamos seguindo. Para começar a nossa aula, trago essa frase, né, de Conceição Evaristo, que é uma escritora, uma mulher negra, muito importante para o nosso mundo atual, para o nosso cotidiano brasileira, e ela diz o seguinte, meu texto é um lugar onde as mulheres se sentem em casa e que vocês possam se sentir em casa aqui durante essa aula, né? Para a gente falar sobre esse Sistema Reprodutor masculino e feminino, né, a Pró trouxe essa música de Pebreu Gomes, que se chama Masculino e Feminino, e diz o seguinte, quer ser um homem feminino, não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino e menino, sou masculino e feminino. Olhei tudo o que aprendi, e um belo dia ouvi, e vem de lá o meu sentimento de ser. Meu coração, mensageiro, vem me dizer, salve, salve a alegria, a pureza e a fantasia. Então, trazendo um pouco para a gente, né, esse contexto, essa ideia do que é esse ser masculino e feminino, a gente precisa entender que existe uma ampliação desse universo do que é masculino e do que é feminino, né? E aqui, na aula de hoje, a Pró vai tratar especificamente desse masculino e feminino, nesse macho e fêmea, pensando dentro da ideia biológica, tá? Dentro do macho e fêmea, dentro da espécie humana, ok? Não descredibilizando ou não observando as várias diversidades e várias facetas que existem dentro da sexualidade humana, tá? Objetivos da aula. 1. Descrever o sistema reprodutor feminino e masculino e seu funcionamento para a perpetuação da espécie. O que é perpetuar? Manutenção dessa espécie, continuação da nossa espécie. E compreender o corpo como espaço individual, que é resultado de uma construção biológica, social e histórica. E aí, Pró, por que eu preciso saber sobre o sistema reprodutor humano? Primeiro, porque nós somos da espécie humana. E a gente precisa se conhecer, conhecer como é que é meu corpo, como é que eu sou por dentro e por fora, né? Dentro dessa perspectiva, dessa ideia biológica de corpo, de células, né? Como é que estão organizados os meus órgãos. A gente precisa saber disso. E a gente precisa saber também sobre como é o outro, pra gente entender esse outro, que às vezes é diferente de mim. E dentro desse sistema reprodutor humano, o outro, ele vai também nos dar características e vai também nos mostrar como nós somos, tá? Então a gente precisa entender esse sistema reprodutor humano pra nos entender, pra entender como nós funcionamos, ok? Primeiro, pra gente começar aqui nossa aula, né? De uma forma mais lúdica, a gente tem que pensar. Quando a gente fala de órgãos reprodutores, a gente tem vários nomes populares, né? Pepeca, piu-piu, cacete, agata, pau, aranha, vagina. Nossa, quantos nomes pra esses órgãos reprodutores. E muitas vezes, todos esses nomes aqui populares que a Probeu, e existem vários outros, esses nomes populares, eles têm uma relação muito próxima com os órgãos externos, os órgãos reprodutores externos. Mas a gente vai descobrir na aula de hoje que existem órgãos internos e que também fazem parte desse sistema reprodutor humano, tá? Mas eu trago esses nomes pra gente pensar em algumas outras coisas aqui também. Olha só, o nome do órgão reprodutor masculino. Vocês já perceberam que sempre é uma relação a algo, algum objeto agressivo, algum objeto de dominação, de poder, de subjulgação do outro, pau, cacete, né? Olha só. Ou então, algum animal, mas um animal bonitinho, né? O piu-piu. Agora, quando a gente vai pro órgão feminino, né? Reprodutor feminino, a gente vê o quê? É a aranha, é a barata, né? É a vagina. Sempre órgãos, sempre esse órgão relacionado a animais que pra nós são nojitos, são feios, né? Olha só que interessante. E quando a gente vai pensar nas músicas, né? No nosso contexto aqui de músicas de funk, de pagode, percebe que nessas músicas sempre é a mulher que vai pra baixo, é a mulher que desce, né? Desce até o chão, relaxando no asfalto. E o homem sempre é empoderado nessas músicas? Olha só. Olha então o quanto a gente precisa trabalhar, né? E entender e falar sobre esses órgãos reprodutores pra que as mulheres percebam essas músicas. Não tô dizendo aqui que é pra parar de dançar, pra não gostar de funk ou de pagode, mas pra gente entender o que essas músicas querem dizer. E pra gente começar a se perceber. Poxa, como é isso mesmo? Por que a mulher que tem que descer? Por que a mulher que tem que se ralar no chão? Né? Como é isso? Por que é sempre esse lugar de submissão, de pequena, de menor? E por que também que o homem tem que ser sempre, estar sempre nessa posição de agressivo, de dominador, né? E aí a gente pensa algumas frases assim também. Por que o homem não pode chorar? Por que o homem não pode falar dos seus sentimentos? Por que isso é pequeno pra eles, né? A gente tem que ampliar os nossos horizontes e discutir sobre isso. E as aulas de ciências também servem pra gente pensar esses órgãos, pensar o nosso corpo e a nossa sociedade de um modo diferente. Vamos seguindo. Pra gente entender sobre essa formação desses órgãos, né? Reprodutores, humanos, a gente tem que entender que na gestação, né? Até a sétima semana, não dá pra diferenciar, certo? O órgão reprodutor, se é masculino ou feminino. Que é o que a gente chama de tubérculo genital. Por que? Olha essa imagem aqui central, né? Existem umas estruturas genital, mas que elas não tinham diferenciado ainda. A gente consegue ver o ânus, né? A abertura para o sistema digestório, né? A gente vê ainda uma estrutura aqui um pouco caudal, que tá se fechando, que vai formar nossa coluna vertebral, né? Mas a gente não consegue identificar, o médico não consegue identificar quando vai fazer a ultrassom, se é menino ou menina. Só a partir da sétima semana que já existe essa diferenciação, né? Da sétima semana até a décima, a gente consegue, então, realmente diferenciar se é menino, biologicamente ou menina. Se tem pênis ou vagina, né? Vagina, clítoris e vulva, todos esses órgãos que a gente vai observar hoje. Tá? Então, essa diferenciação, ela vai acontecer aos poucos, durante a gestação. Pensando, então, no sistema reprodutor feminino, a gente tem órgãos que são externos, e todos os órgãos externos da mulher não é a vagina, né? Que popularmente é chamada a vagina da mulher, né? Não é a vagina. Todos esses órgãos, eles vão ser chamados de, todas essas estruturas aqui, é a vulva. E aí, na vulva, a gente consegue observar os grandes lábios, os pequenos lábios, o orifício da uretra. O que é a uretra pró? É por onde vai sair o xixi. Na mulher, é separado. O xixi, né? A urina, ela vai sair pelo orifício da uretra. E o bebê, ou a menstruação, vai sair pelo orifício da vagina. Opa, vagina? Pois é. A vagina é um órgão interno da mulher, e não externo. Tudo isso aqui que está fora, né? Que é externo, é a vulva. Logo abaixo tem o ânus. E a gente vê também uma protuberância, né? Que é o clitóris. O clitóris, normalmente, ele vai estar acima, um pouco, do orifício da uretra, de onde sai o xixi, né? A urina. E os nossos órgãos internos, nós temos a vagina, que é, pela vagina, esse canal vaginal, quando, no ato sexual, o pênis, ele vai penetrar a vagina. Logo em seguida, a gente tem o útero. A trompa, ou também, mais atualmente, a gente chama de tuba uterina. E os ovários. Para esses órgãos internos, o que acontece? Qual a função deles? Vamos lá, vamos por partes. Ah, os ovários, certo? Eles vão ter a função de produzir, né? Os nossos órgãos. Lembra que a gente já teve essa aula sobre os gametas, né? Sobre as células sexuais, e essas células sexuais, a gente tem o espermatozoide e o óvulo. A célula sexual feminina é o óvulo. E esse óvulo vai ser produzido nos ovários, ok? E depois que esse óvulo é produzido, no momento do período fértil, que a prova vai explicar um pouquinho mais sobre esse período fértil lá na frente, no período fértil, esse óvulo, ele vai ser liberado. E ele vai percorrer um caminho. Qual caminho vai ser esse? Ele é liberado do ovário, e aí ele vai percorrer as tubas uterinas, a tuba uterina. Se houver fecundação, ou seja, se houver o encontro do óvulo com o espermatozoide, essa fecundação, ela vai acontecer na tuba uterina, na trompa uterina. Senão, esse óvulo, ele vai ser descartado junto com a menstruação. Se ocorre a fecundação, o óvulo e o espermatozoide se encontram e se unem, né? Pra formar a primeira célula. O bebê, então, né? Essa vida, essa primeira célula, ela vai começar a se desenvolver no útero. Então, o útero, qual a função do útero, do órgão sexual? Útero, né? Reprodutor útero, ele vai ter a função de fazer com que esse bebê se mantenha dentro do corpo da mãe até o momento do parto, certo? Ele cresça, se desenvolva dentro do corpo da mãe até o momento do parto. Pró. E esse negócio aqui, ó, nos ovários, só tem essa função de produzir o óvulo? Não. Nos ovários, a gente tem também a produção de hormônios, estrógeno e progesterona. Olha, eu já ouvi sobre isso, esses hormônios. Lembra que nós tivemos uma aula sobre as mudanças que acontecem no nosso corpo, né? E a gente viu que essas mudanças que acontecem no nosso corpo, né? No corpo das mulheres, ela vai ter uma relação muito próxima de quem? Dos hormônios. Nesse caso das mulheres, hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. Tá bom? E no útero próprio? O útero, ele vai acontecer um processo que é o seguinte, ele vai se preparar todo mês para receber um bebê. Se não ocorre a fecundação e não ocorre a fecundação e a formação de sua nova vida, o que que acontece? Tudo que o útero preparou, que são camadas, né? Polítulos, que a gente vai chamar, que tem muitos nutrientes, formação de... Nessas escamas, a gente tem a formação de vasos sanguíneos, né? Pra... Se esse bebê vier, vai estar pronto o útero pra receber esse bebê. Se ele não vem, todas essas escamas, elas vão ser perdidas na forma de quê? De menstruação. E aí, por isso que mensalmente, as mulheres, né? menstruam, tá? E vai sair por onde essa menstruação? Ela vai sair pelo colo do útero, descer pelo canal vaginal e do canal vaginal sai do corpo da mulher. Ok? Beleza até aqui? Pró! Se a gente olha mais internamente esses órgãos, né? Reprodutores, a gente consegue perceber aqui, ó, o útero. E olha que tem uma setinha falando sobre o colo do útero. Algumas mulheres, né? Já conhecem sobre o colo do útero. Quando a mulher vai fazer, por exemplo, o exame ginecológico, o exame ginecológico, ele vai fazer uma raspagem, né? Com um cotonete, um cotonete específico, né? De, que é chamado de suave, vai fazer uma raspagem aqui, ó, nessa região do colo do útero. E pra que que essa raspagem serve? Serve pra ver se a mulher tá com uma infecção urinária, serve pra ver se a mulher tem alguma célula e principalmente a função principal desse exame é esse, pra ver se a mulher tem alguma célula que pode se tornar um câncer ou pra identificação de câncer do colo do útero. Que é essa entrada, vamos dizer assim, essa abertura inicial do útero, tá? E aí, então, isso é uma visão lateral e aí, então, a gente tem o canal vaginal, né? A abertura da vagina. Logo à frente do útero, né? E desse canal vaginal, a gente tem o que aqui, próprio? A bexiga. E aí, por isso que as mulheres, né? Elas, por terem essa bexiga, né? Onde armazena o xixi, né? A urina da gente, essa bexiga menor, porque onde era pra ter só bexiga, tem uma bexiga e tem o útero. Então, por isso que as mulheres, elas não conseguem armazenar tanto, tanta urina, né? Segurar por tanto tempo o xixi, quanto os homens, ok? Porque existe ali uma divisão de espaço e nessa divisão a bexiga ficou com um espaço menor que a bexiga das mulheres, tá? E logo na frente a gente vê essa estrutura aqui que parece um V, né? Que é chamada de clítoris. O clítoris, ele tem uma parte que é externo, que vai ficar à mostra, né? No corpo da mulher externamente, mas ele tem uma parte interna também. E essa parte interna e externa, que formam clítoris, tem uma função de gerar prazer na mulher durante o ato sexual, tá? Então, as mulheres, elas têm um órgão específico de prazer, tá? De produção de prazer. Quando a gente vê, ok, quando a gente vê o sistema reprodutor masculino, nós observamos também que existem órgãos externos e existem órgãos internos, tá? os órgãos externos, né? Nós temos o escroto, o saco, o saco escrotal, que é onde vai armazenar como uma sacola, como um saco mesmo, os testículos, que aí são órgãos internos, e a gente tem o pênis, tá? Logo, na, na extremidade do pênis, a gente vai ter o orifício da uretra. Lembra que a mulher tinha uretra, que era aquela saída da urina, ou por onde saía a urina, o homem, essa função é conjunta. No mesmo ambiente, né, pela mesma estrutura que vai sair a urina, vai sair também o sêmen, né, os espermatozoides, tá? E aí por isso que também faz parte aqui do sistema reprodutor masculino. O prepúcio vai ser uma camada de células, como se fosse uma membrana, que vai cobrir, né, a glande, cobrir essa parte mais sensível do pênis do homem, tá? O que que a gente vai observar internamente nos órgãos masculinos, né, reprodutor masculino? Os homens vão ter dois testículos, cada testículo em cima desse testículo tem o epidídimo, depois o canal deferente, não é diferente não, não, é deferente mesmo, o nome é esse, canal deferente, e aí a gente tem, pensando no caminho que o espermatozoide vai fazer, o espermatozoide vai passar, vai ser produzido nos testículos, passa pelo epidídimo pra terminar a sua produção, a sua formação dessa célula, e aí então esse espermatozoide ele caminha pelo canal deferente e depois ele culmina na uretra e sai, né, do corpo do homem. Pró, mas e aqui a próstata, a vesícula seminal, hum, tem um detalhe, a próstata e a vesícula seminal são importantíssimos pra formação desse semen, por quê? Porque é a próstata, a próstata ela vai dar a alcalinidade pra que a célula espermatozoide ela não morra. Por quê, Pró? Lembra que no homem o xixi e o espermatozoide vão passar pelo mesmo lugar, pela uretra, o xixi é muito ácido. E aí, pra não gerar deformidades ou modificações ou destruição da célula espermatozoide, o que que acontece? A próstata ela vai liberar uma secreção, vai liberar uma substância que vai alcalinizar esse caminho todo da uretra. O que que é alcalinizar? Vai deixar mais básica. Pra quê? Pra permitir que então esse espermatozoide passe sem ter nenhum dano. Certo? E então, às vezes, a gente diz que a próstata vai fazer, entre aspas, uma limpeza desse canal, dessa uretra, pra que o espermatozoide passe. E a vesícula seminal, ela também vai dar, né, gerar a lubrificação e a manutenção, né, das substâncias, algumas proteínas, pra manutenção e lubrificação desse espermatozoide. Porque esses espermatozoides, eles fazem todo esse caminho, esse percurso dentro do corpo do homem e depois ele vai seguir um outro caminho dentro do corpo da mulher. Então, pra que não haja dificuldades nesse caminhar do espermatozoide até encontrar o óvulo no corpo da mulher, né, é preciso que existisse, era preciso que existisse no nosso corpo toda essa estrutura pra manutenção dessa célula. Pra que a fecundação ocorra da melhor forma possível. Certo? Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos seguir. Então, aqui é uma visão lateral, certo? A gente tava vendo uma visão frontal, né, de todos esses órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino, de lado pro internamente, como é isso. Então, lateralmente a gente tem o em cinza, né, acompanhando aqui essa bolinha em cinza, é o testículo, ao lado dele tem o epidídimo, sobe pelo canal deferente e aí tem, dentro desse canal deferente, a gente faz a vesícula seminal, a próstata e aí então vai pra uretra, né, e da uretra esse espermatozoide ele vai sair do corpo do hônico. Quando a gente pensa em pênis e clitóris, né, ele tem estruturas muito semelhantes, tá? Aqui são ilustrações que a pró conseguiu, né, desse Instagram pras mulheres é muito interessante, sugiro que acompanhe a sua alho pélvico, porque ele vai dar algumas informações de como a mulher cuidar, né, e a gente, o que é esse assoalho pélvico? É toda essa estrutura que segura, que mantém, né, todos os nossos órgãos, como se fosse uma bacia, e aí por isso que alguns de nós, né, chamam essa região, né, a bacia da mulher, né, e o homem também tem esse assoalho pélvico pra se sustentar, tem vários músculos que mantém. É, esse, essa parte, né, essa região do nosso corpo. E aí aqui, a gente pode observar algumas estruturas do clitóris. O clitóris, ele também tem uma glande igual ao homem, certo? E essa glande é o que fica visível para nós, né, externamente, certo? E todo o restante do corpo do clitóris, né, desse órgão clitóris, ele vai estar dentro do corpo da mulher, é interno, certo? ao redor do, vamos dizer assim, abaixo dos pequenos lábios, né, nessa região dos pequenos lábios. Então, tem a glande, tem um corpo cavernoso também, tem aqui, ao redor do clitóris, né, a gente vai ter a abertura da ureta, por onde vai sair o xixi, a urina, e a gente tem abaixo a abertura da vagina, por onde vai sair a menstruação, por onde vai sair o bebê, e por onde vai ocorrer o ato sexual, né, a penetração do pênis é na vagina. E também tem o bulbo vestíbulo, o que que acontece? A mulher, durante o ato sexual, ela vai ter uma excitação, e nesse processo de excitação, o sangue, né, vai circular com maior intensidade nessa região, e aí então, isso vai gerar um enrijecimento dessa região na mulher. E com o homem pró, como é que acontece? O homem vai acontecer a mesma coisa. O homem também tem a glande, que é essa estrutura mais sensível e que tá mais, e que tá externamente, né, no pênis do homem. É, ele tem um corpo cavernoso e um corpo esponjoso. Pró, cavernoso e esponjoso, é, ele lembra alguns buraquinhos dentro dessa estrutura muscular do pênis, pra quê? Pra que, quando, no momento da excitação do homem, o sangue, né, ele se concentre nessa região e gere o quê? O enrijecimento, né, desse órgão, porque só assim vai ser possível a penetração e vai ser possível a relação com o ato sexual, tá? Pra que, pensando na reprodução humana, pra que, então, esse espermatozoide, ele consiga alcançar o útero da mulher e passa todo aquele caminho dentro do órgão da mulher até encontrar o óvulo normalmente na tubo uterí. Tranquilo até aqui? pró, mas tudo isso aí é errado, a senhora tá explicando? Não, a gente precisa entender. Primeiro, a gente precisa entender o nosso corpo e segundo, pra que a gente entenda como ele funciona, porque se houver alguma disfunção, inclusive, no meu corpo, algo diferente no meu corpo, como é que eu vou saber que é diferente? Como é que eu vou saber o que que tá acontecendo comigo se eu não me conheço? Certo? É pra isso que a gente tá tendo essa aula, é pra isso que a gente tá tendo esse momento de conversa. Pró, vamos entender um pouquinho mais agora esses hormônios e como eles estão relacionados com o processo de reprodução, né, da mulher? Vamos. O que que acontece? A gente já viu nas aulas anteriores que os hormônios são muito importantes para essas mudanças que acontecem no nosso corpo. Na mulher, não seria diferente. A mulher, né, tem dois hormônios que vão ser produzidos na nossa hipófise que tá no cérebro, certo? Numa região da cabeça da gente, vão produzir os hormônios FSH e LH. O que que esses hormônios fazem? Eles vão, vou falar aqui de uma maneira bem simples, tá gente? Pra que vocês entendam. O que que esses hormônios eles vão fazer? Eles vão fazer a estimulação da produção e liberação dos nossos, da ovulação e manutenção do corpo e do útero, né, dessas células todas, desse tecido que vai formar e cobrir todo o útero internamente para a vinda de um futuro bebê, certo? Então, esses dois órgãos aqui, LH e FSH, eles vão atuar no nosso ovário, certo? No ovário das mulheres. Pra quê? Pra liberação do óvulo e inclusive pra fazer com que o corpo entenda se a mulher ficar grávida, pra que o corpo entenda que não pode haver a menstruação, não pode haver o descarte, né, de todo esse folículo que foi produzido de todas essas escamas que foi produzida no nosso útero. E no útero próprio vai acontecer o quê? Vão acontecer mudanças também. Só que essas mudanças vão ser realizadas por outros dois órgãos, desculpa, por outros dois hormônios, tá? Que é o estrógeno e a progesterona. E aí tem um detalhe, o estrógeno e a progesterona eles são produzidos no ovário. Então são hormônios produzidos no nosso ovário e que vão regular quem, vão atuar onde? Principalmente no nosso útero pra manutenção, né, dessas camadas que vão acolher e que vão receber esse futuro bebê ou então, se não acontece a fecundação, se não vem um bebê por aí, a menstruação, certo? A liberação dessas escamas pra que uma nova escama é dentro do útero seja produzida para vir, né, a possibilidade de um novo bebê o mês que vem, certo? Tranquilo até aqui? Então esses hormônios, eles vão regular essa liberação desse óvulo, que é o que a gente chama de ovulação. O que que é ovulação? A saída desse óvulo de onde? Do ovário. Certo? Beleza? Vamos seguir. Por que que a prova contou sobre a ovulação? Que a gente tem que entender qual é o caminho, né, que o óvulo vai fazer e que o espermatozoide vai fazer pra eles se encontrarem e formar um novo ser vivo, né, um novo ser humano, um bebê. Então, o óvulo foi formado, ele tem todo um processo de desenvolvimento e liberação dentro dos ovários e aí ele é liberado do ovário e ele vai pra onde? Vai pra tuba alterina. e aí aqui na tuba alterina ele vai encontrar quem? O espermatozoide. E aí vai ocorrer a fecundação, né, esse encontro do espermatozoide e do ovário e formação dessa primeira célula na tuba alterina. E aí fica ali a célula, essa primeira célula, o bebê vai se desenvolver ali? Não. Aí, essa tuba alterina ela vai encaminhando essa célula, né, para chegar no útero. e aí no útero vai ocorrer o que a gente chama de inidação. Que é o que é isso, Pró? É a implantação, esse óvulo, que agora não é mais óvulo, é a primeira célula, são várias células desse novo ser vivo, né, dentro do útero. Então, é como se fosse assim, esse embriãozinho, ele vai se ligar ao útero da mãe. Pra quê, Pró? Pra que haja formação da placenta, pra que ele se desenvolva e a gestação aconteça, né, esses nove meses de gestação dentro do corpo da mãe. Certo? Tranquilo até aqui? No final disso, vai sair o bebê, né, durante o parto, por onde? Pelo canal vaginal. Beleza? Então, resumindo nossa aula, né, nós vimos que o sistema reprodutor feminino, ele tem órgãos internos e externos, os órgãos internos, ovário, tubas uterinas, útero e vagina, e externo, a vulva, né, que são os grandes e pequenos lábios, o clítoris, o orifício da uretra e o orifício da vagina. E o sistema reprodutor masculino também tem órgãos internos e externos. Internos, testículo, epidídimo, canal deferente, próstata, vesícula seminal e uretra. Uretra. E externo, escroto e pênis, né, e nesse pênis vai ter o orifício da uretra, que é por onde vai sair, o xixi e o sêmen e o prepúcio, que vai cobrir a glande do ombro. Agora, é a sua vez de estudar um pouquinho mais, se ficou com algumas dúvidas, se tem curiosidade sobre o tema, vá pesquisar, pesquise em locais que dão informações seguras, que dão informações corretas, né, sobre o nosso corpo, sobre os nossos órgãos. Obrigada, se cuide, beba água e use máscara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Até mais.